Fala rapaziada, tudo bem? Vou fazer um teste pra vocês aqui, uma buquilha pensada na sua lista Essa aqui tem abertura 7, é feita pelo Norberto E a pessoa que quiser adquirir essa buquilha, vou deixar o link na descrição desse vídeo Ou, se não deixar o link, vou deixar o meu número de contato, certo? Caso você tenha interesse Eu gostei pra caramba dessa buquilha Uma buquilha bastante equilibrada nas regiões Muito bem feita essa buquilha, pelo Norberto O Norberto é um dos melhores buquilhas do Brasil E a fábrica é uma buquilha fantástica E essa buquilha aqui é muito som E eu gostei de imagem Eu vou tocar aqui pra vocês aqui agora O Norberto é um dos melhores buquilhas do Brasil Pessoal, eu gostei demais É o primeiro soco com ela Então não tem como extrair aquele som que vocês possam imaginar Mas, pessoal, é muito boa essa buquilha Muito boa mesmo Então, caso você tenha interesse Vou deixar o meu número pra contato aqui na descrição desse vídeo O WhatsApp E um forte abraço pra todo mundo Valeu